Olá, um bom dia para você, um ótimo domingo. Olha, eu estou passando por aqui para explicar que, excepcionalmente, hoje nós não vamos exibir o programa Política Cruzada. No lugar, você vai acompanhar um projeto inédito chamado Dias, que traz o diálogo com temas atuais e importantes para a sociedade. Nessa primeira edição, a TV Paranaíba apresenta a Saafro, um especial que mostra pessoas que lutaram contra o racismo, venceram as dificuldades e com trajetória de sucesso. Então, eu convido você, que nos acompanha todos os domingos aqui no Política Cruzada, acompanhar esse belo trabalho da equipe de jornalismo da TV Paranaíba. E a gente, claro, se encontra no próximo domingo. Nosso cabelo é nossa coroa, tal qual a de um rei, meu filho. Os espirais dos nossos cachos contam histórias tão antigas quanto o próprio tempo. De quando avistaram no mar, vindos de terras tão longínquas, homens e mulheres, de traços fortes e pele escura. Foram anos de luta, meu filho, para que pudéssemos dizer sou um negro e me orgulho disso. Sem a doçoite ou o ferroar do grilhão. Por isso, meu filho, valorize a nossa luta e tenha orgulho dos nossos traços. Traz-te o caminho. Eles não vão poder te contestar. Pois, afinal, a nossa pele está marcada pela luta, mas também por conquistas. Em dez anos, cresceu o número de brasileiros que se declaram pretos ou pardos. Somos 56% da população. Isso é reflexo de mudanças profundas que aconteceram no país que, em uma década, aprendeu a reconhecer a sua cor. Somos pretos, somos potência. Estamos na economia, na moda, na ciência. O nosso trabalho, as nossas raízes, a história, a herança cultural, compõem o nosso principal legado. A força afro é a luta diária de cada um, mas também tem que ser a causa abraçada por tudo. A partir de agora, você vai conhecer caminhos que foram trilhados com muita dificuldade, mas também com passos firmes e determinados. Passos que levaram a grandes conquistas. E eu me aceito, acho eu linda do jeito que eu sou, gosto de ser negra. Negra não, eu gosto de ser preta. Eu sou preta, gosto de ser preta e valorizo a minha negritude. Então, vim de uma família muito humilde, mas com muita dignidade, muito trabalho e com bons exemplos. Eu sou Ademir de Paula Vargas, estou com 66 anos. Em 1994, 17 de julho de 1994, eu conheci a Maria Geralda e estamos juntos. Vim a Renata no ano de 1995 e dessa união nós já tínhamos o Raul com 4 anos e o Kenner em 2003. Nós somos casal de segunda união, onde anteriormente eu tenho mais 3 filhos, que são a Moab, a Mábia e o Leandro. Agora vocês ficam aí, que eu vou ali conhecer quem é essa mãezona, viu? Vamos ver se tem café no bule e se tem histórias boas. Maria Geralda? Oi! Tem um cafezinho aí? Tem! Vou fazer agora, vou passar um cafezinho agora pra nós. Deixa eu te perguntar. Tem histórias boas nessa casa, né? Ixi, e como tem? Aqui que não falta é história boa. Eu e o Ademir, meu marido, a gente vem lutando, tentando dar uma vida melhor do que nós tivemos. A minha mãe tentou dar uma pra mim melhor do que ela teve e eu estou tentando dar pros meus filhos uma melhor do que eu tive. Nós fomos criados em cima de uma carroça, entregando pães, né? Na cidade de Uberlândia, na madrugada, durante o dia, estudando, né? Com pouco tempo pra brincar, mas sabendo entender que era um formato de vida que iria nos trazer, o que nós estamos colhendo desde então, com todos os nossos filhos e a esposa. Meu nome é Raul Lopes. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto